Olha, e nós fomos à Câmara de Vereadores hoje, viu Magalhães, para mostrar a movimentação do plenário. A gente sabe que hoje é um dia de movimentação, né? Terça e quarta são os dias que os vereadores estão se concentrando lá na votação dos projetos. E também o Lucas fez a sondagem com os vereadores às vésperas da eleição, como é que eles estão acompanhando essa expectativa. Há 11 dias das eleições, a movimentação fica cada dia mais intensa. Na Câmara Municipal de Teresina, os vereadores apostam em reuniões e em um contato mais direto com a população nessa reta final da campanha. Ah, bem, essa reta final é natural que os ânimos se acirrem um pouco, né? Mas eu vejo que existe bastante equilíbrio, principalmente aqui nos vereadores, aqui na Câmara Municipal de Teresina. Eu acho que agora é o momento de cada um se empenhar o máximo possível, defender o nome dos seus candidatos, levar as suas propostas, né? E que nessa eleição, acima de tudo, prevaleça a democracia. Ah, nós estamos mantendo o ritmo de campanha e otimista com o sentimento de mudança que a população tem. De uma gestão que já está aí há 20 anos e que tem os índices de segurança, de educação, de saúde, num patamar muito ruim. Então, nós estamos otimistas e contamos com a vitória do doutor Silvio no primeiro turno. Aqui na Câmara Municipal de Teresina, o candidato ao governo do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, tem o apoio de 20 dos 29 parlamentares que compõem a Câmara Municipal. Apesar disso, para a oposição é o sentimento de mudança que deve pesar na hora do voto. Não deixa de um vereador ter seu peso, mas a gente tem que analisar até politicamente em relação a outras eleições. Nós tínhamos 22 vereadores apoiando o professor Cléber Montezuma para prefeito de Teresina e ele foi derrotado pelo pessoal que tinha cinco vereadores aqui da Câmara apoiando. Eu acho que o que vai prevalecer na decisão do voto do eleitor teresinense é a vontade de mudar, a vontade de mudar, que se irradiou também para todos os municípios do estado do Piauí. Com a eleição para o governo do Piauí acirrada, como mostram as pesquisas, a estratégia é focar no eleitor que ainda está indeciso. O salto alto agora é pegar esses últimos 11 dias, triplicar mais ainda a intensificação que nós queremos fazer para essa reta final para pedir para todos. Ainda existe muita gente que não definiu a sua votação, os seus votos. E aí a gente vai atrás desses que estão indecisos para que a gente possa. Lula no primeiro turno no Brasil e Rafael no primeiro turno aqui no Piauí. São acirrado, estão fazendo a nossa parte e vamos fazer uma grande reunião amanhã, a onda azul e continuar de forma ética, de forma propositiva, buscando o convencimento das pessoas fazendo comparações. Essa é a maior estratégia dessa campanha.